Oi e aí galera do canal beleza começando mais um vídeo no canal galera hoje vou mostrar para vocês aqui rápido né hoje eu vou tá colocando as capas de banco que meu banco não é de couro né é de pano de tecido e eu vou tá colocando a capa de banco e vou tá colocando também é uma lona no assoalho que é para ficar mais fácil para gente dar limpeza eu mostrei no vídeo anterior para vocês é que eu não usava aspirador eu uso um saquinho daqueles que vem com laranja é muito bom para fazer a limpeza porém tem mais um trabalho também né então eu vou tá colocando o no assoalho vou tá colocando uma lona não é uma espécie de lona não sei como é que dá o nome daquele material mas eu vou tá mostrando para vocês aqui como tá e vou tá mostrando depois que eu fazer o serviço eu vou tá mostrando para vocês então é isso aí galera eu vou colocar a capa de banco e uma lona no assoalho não é que esse carpete aqui é muito complicado para gente tá fazendo a limpeza mesmo com essa descoberta que eu fiz de fazer a limpeza com o saquinho de laranja né é muito bom é mas exige um pouco de trabalho também então com a lona a limpeza fica mais prática beleza então galera é isso aí aqui acompanha o vídeo aí vou mostrar para vocês agora como tá aí depois vou mostrar para vocês como ficou beleza então é isso aí galera acompanha o vídeo e é o pessoal vou tá mostrando para vocês aqui ó ele tá aqui com esse carpete né que é peludo ali o jeito que fica de sujeira então vou tá colocando isso aqui uma lona e fica muito mais fácil a limpeza e também vou tá colocando a capa de banco galera por essas costura aqui vai ser em azul para dar aquele detalhe desse mesmo acabamento que tem aqui tem no volante e tem aqui no caimbo de marcha então essas costura do banco vai ser em azul tá mostrando aqui para vocês como tá ainda tá muito é de manhã galera o dia que amanheceu a pouco tempo ainda tá um pouco escuro mas dá para vocês ver como é que tá deixa eu mostrar aqui a parte de trás né como é que tá né isso aqui é tecido né que é tecido porém já tá um pouco sujo de baixo porque tem um bom tempo que eu comprei ele e não coloquei as capas de banco vou chegar esse banco aqui um pouco para frente para você está vendo como que tá deixa eu puxar aqui dá uma pausa aqui para puxar o banco para frente aqui então pessoal aqui tá desse jeito aqui ó todo novo carpete né ele é assim peludo então isso escuta muito a limpeza então isso aqui eu vou tá colocando uma lona e vou tá mostrando para vocês beleza como vai ficar colocar colocar todo aqui não é capa de couro galera mas é um é uma espécie de de couro material muito bom eu liguei agora o flash que vai dar para vocês ver melhor como é que vai ficar né como eu falei essas costuras aqui vai ser em azul para dar esse detalhe que tem aqui tem também aqui no painel dele na capa do volante e aqui no câmbio então beleza galera isso aí é o vídeo do antes e vou estar mostrando para vocês é como é que vai ficar depois e aí galera beleza continuando aqui o vídeo pessoal vou tá mostrando para vocês é acabei de pegar o carro né tinha deixado ele para colocar as capa de banco e o assoalho né e então eu acabei de pegar ele tô aqui filmando aqui só vou mostrar para vocês pessoal amanhã porque já tá escuro não vai dar para mim gravar esse vídeo eu ia até gravar um pouco lá na na tapete saria dele mas aí é tão temporal para chuva e já tá um pouco tarde aí não ia ficar legal então a votar gravando depois amanhã vou tá gravando para vocês é durante o dia como ficou serviço serviço do rapaz é um serviço muito bom é o cássio né aqui do setor novo nova araguaína se você é aqui da cidade de araguaína tocantins procura o cássio é o cássio fica aqui na nova araguaína depois eu vou ver se eu pego o endereço dele certinho para colocar aqui é no vídeo beleza e então pessoal a chuva já tá caindo bastante chuva bastante chuva chuva caindo e como eu falei não vai dar para mostrar para vocês hoje mas ficou muito bom acabamento muito bem feito eu tentei mostrar para vocês aqui mas não deu aqui com celular na mão pessoal porque eu não tinha trazido o suporte eu tinha tirado as coisas tudo do carro então tinha trazido nada e deixei tudo em casa tô aqui com celular na mão então eu não vou filmar muito que nós estamos passando aqui na represa né barragem do corujão eu não me recordo mas eu acho que eu tenho um vídeo que já mostrei um pouquinho essa barragem não tenho certeza muita chuva pessoal então eu vou finalizar essa parte do vídeo aqui e depois amanhã vou estar mostrando para vocês em detalhes como ficou é o acabamento né do nas capas de banco e o forro do assoalho beleza finalizando aqui essa parte do vídeo pessoal continuando aqui o vídeo né como falei para vocês ontem o rapaz finalizou aqui o serviço colocou as capas de banco e o a lona no assoalho não deu para mim mostrar para vocês ontem já peguei o carro muito tarde estava chovendo bastante então vou mostrar para vocês como ficou o serviço galera aí como ficou gostei muito muito mesmo do serviço ou muito bem feito muito caprichados acabamento tudo bem feito mesmo é eu pedi para ele colocar essas duas linhas aqui em azul para acompanhar esses detalhes aqui aqui dessa saída de ar do velocímetro aqui do capa de volante e do câmbio então galera aí o serviço ficou de qualidade mesmo aqui a lona acabamentozinho dele aqui aqui muito bem feito tem uns que faz fica soltando aqui né isso aqui eu gostei muito ficou muito bacana mostrar aqui também a parte de trás para vocês aqui a parte da frente eu vou estar mostrando para vocês aqui parte de trás como ficou o serviço aqui tá assim um pouco escuro mas acho que dá para vocês ver ficou muito bom galera muito bom esse acabamento aqui muito bom mesmo qualidade mesmo acabamento com a linha azul que dá um mesmo destaque né dos detalhes que já tem no painel né e no volante então já destacou eu encontrei essas capas no aqui no mercado livre só porque eu não quis comprar porque eles não tinha esse detalhe aqui azul e por isso eu pedi para o rapaz fazer ficou muito top galera gostei bastante mesmo beleza então galera isso aqui finalizando esse vídeo aqui era só para mostrar para vocês como é que ficou e deixa aí o like né inscreva no canal e ative o sininho aí as notificações para vocês não perder nenhum vídeo se você for inscrito não for inscrito se tiver aí no canal pela primeira vez se inscreva e ative o sininho aí para você receber todos os vídeos que a gente publicar no canal beleza valeu galera até o próximo vídeo e aí e aí e aí